Hoje eu vim ensinar a vocês a instalar a luminária embutida, a gente vai cortar ali. Eu optei por colocar essa luminária aqui, que é uma luminária dupla, ela para duas lâmpadas é 27 e não para o painel de LED, aqueles links que vocês já conhecem, porque na minha casa eu fiz o sistema com a lâmpada de emergência em todos os cômodos. Então todos os cômodos são luminárias dessa aqui, com uma lâmpada comum e uma lâmpada de emergência da WV. Toda vez que acabar a energia, aí eu tenho como acender a lâmpada dos cômodos, nos quartos, na cozinha, na sala, todo o ambiente tem uma lâmpada de emergência, para quando acabar a luz eu não ficar no escuro. Então eu já pensei nisso aqui também. E não ficou nada muito caro não, ficou um sistema bem barato. Agora eu vou mostrar para vocês lá em cima no teto, como é que a gente vai medir, nesse caso aqui a luminária já está aberta, ela é de vidro, tá? É essa parte que fica para fora e essa parte aqui fica toda para dentro. Vou ensinar para vocês a medir lá em cima e a cortar o teto. Vamos lá! Bom pessoal, aqui em cima não tem muito com o que se preocupar. A gente, lembra que eu falei no outro vídeo que o gesseiro tinha furado, achado o centro aqui errado? Pois é, ele achou o centro errado. O centro é aqui onde eu cruzei o barbante. Então está um furinho aqui. Para a gente colocar aqui é bem simples. A gente vai no meio da luminária aqui e a gente só colocar ela no meio certinho. Você pode pôr até o seu próprio dedo ou fazer um furinho no centro da luminária para achar o centro ali. E depois você tem que centralizar ela aqui, de forma que você marque ela e ela não pode ficar assim, torta. Não é a luminária para ficar torta. Então o certo é essa luminária sempre ficar nos alinhamentos, tá? Aqui você vem, coloca ela no centro e aí você mede. Aqui você marca primeiro, dá uns pontinhos aqui com uma caneta, um lápis. Bem simples isso também. Não tem problema você riscar o teto. No meu caso aqui não tem problema porque eles vão pintar o teto. Então a gente marca aqui o local onde vai ser cortado. A gente mede mais ou menos no olho primeiro, o alinhamento dela. Você sempre pega assim na sua frente, vê o alinhamento da linha de lá e vê se essa linha aqui está batendo. E aí depois você só risca. Pronto, eu risquei. Aqui já ficou o risco já no gesso. Se você não quiser riscar com a caneta, você pode riscar com uma pequena chave de fenda, já marca já o gesso, o lugar que você tem que cortar. E agora você confere apenas as medidas, né? Você desce e dá uma olhada se ela realmente está ajustada, para depois começar a cortar. Bom, gente, aqui a gente pode perceber que a minha luminária realmente ficou centralizada no ponto, né? Eu coloquei ela aqui. Eu já tirei as medidas aqui com a trena, ela ficou centralizadinha. Tirei uma medida daqui para lá, ela bateu também os pontos aqui. Então ela ficou centralizada. É sempre bom você pegar uma trena e conferir as medidas de lá para cá, né, no quarto. Se tiver um ajudante, melhor ainda. Próximo passo agora é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um furo já feito pelo gesso, mas se você não tiver, você tem que fazer um furo com uma broca que passa pelo menos a serrinha. Outro detalhe é que eu gosto de usar a serrinha, tá? Muita gente aí gosta, ah, eu gosto do serrote de poda, que é serrote curvo. Tá, pode usar também. Eu acho que ele estraga mais o gesso. Eu gosto muito de usar a serrinha aqui na placa. Então agora eu vou colocar minha serrinha aqui, ó, e vou começar a cortar, sempre no risco que eu fiz aqui já. E pronto, vai ser fácil de encaixar na luminária. Vamos fazer isso aqui. Pronto, pessoal. Buraco furado aqui, a gente fez o corte direitinho, já tinha medido tudo. Aí tem alguns ajustes, né? Muitas vezes você corta e sim ficar ajustando. Não se preocupe em deixar esse corte o mais reto possível, porque ele vai ficar embutido, tá? A parte de vidro da luminária, né, a borda dela, tampa todas essas imperfeições. Só não se preocupar tanto. Um cuidado que você tem que ter aqui na hora de colocar a luminária agora, é que ela vem com algumas travinhas, tá? Então você joga essa travinha pra cima aqui, ó, essa parte aqui, depois que ela entrar no gesso, ela vai, ó, e trava na placa. É essa parte aqui que desce, ó. Então a luminária tem duas travas dessas. Você tem que deixar uma guia já no gesso, aonde você vai deixar essas luminárias aqui. E aí você encaixa ela, tá? Agora eu vou fazer a ligação elétrica da luminária. Vocês já sabem como é que você liga aí. Simplesmente dois bocais aqui. E aí a gente já põe ela, eu já volto pra finalizar. Bom, pessoal, então tá pronta aqui. A luminária tá instalada, né, ela tá bem firme. As travas dela, aquelas de mola, já estão segurando em cima da placa. Ela tá alinhada, já medi novamente, tá perfeitinha aqui. E aqui eu coloquei a lâmpada de emergência. E aqui eu coloquei uma lâmpada de LED comum, tá? Então aqui, ó, no momento... E eu fiz a conexão aqui por dentro também. Eu preferi fazer a conexão, né, com o conectorzinho de derivação aqui por dentro. Porque o vidro que vai entrar aqui é jateado, ou seja, não dá pra você ver nenhuma conexão aqui dentro. Não dá pra ver o cabo nem nada. Agora, se for um vidro mais translúcido, mais transparente, aí é bom você fazer as conexões por cima dela. Eu preferi fazer por aqui pra ficar mais fácil a inspeção pra mim. É só tirar a parte de vidro, no caso de uma inspeção, uma manutenção. Como não dá pra ver, é melhor assim, tá? Então, eu vou ligar o disjuntor aqui. Vou ligar as lâmpadas e depois a gente vai testar também na hora sem com o disjuntor desligado. Então, as duas acenderam, né? Olha lá, eu tenho as duas acendendo. Beleza, a de emergência. Agora eu vou desligar o disjuntor. Pronto, manteve acesa somente a de emergência. Acabou a energia, né? Então, a de emergência continua funcionando. Eu tô sem energia lá em cima. Então, coloquei as duas, né? Eu fico com o sistema até mais em conta. A luminária me custou 40 reais. A lâmpada custou 70, a lâmpada de emergência. A outra custou 10 reais. E não ficou muito caro o meu sistema e eu tenho iluminação aqui até quando tiver sem energia. Agora, como eu falei que o vidro é jateado, eu vou só encaixar ela aqui, ó. No lugar que ele manda, tem uma guiazinha pra gente e pronto. Pronto, acabamento completo. Não dá pra ver nada. Vamos ver como é que fica a iluminação. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Tô tentando ajudar vocês a se tornar um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!